Legendas por TIAGO ANDERSON O Lupão já tá aqui, o Matsukaze, o Kami, o Sartolio e o Milon também já tá aqui O Mitch tá ali conversando com o nosso chefinho E é isso, o estúdio ficando pronto Aqui desse lado já tá o pessoal da Brave também, do Remo Brave, sentado Tá esperando o grande momento do jogo Tá aí ó Como já tô aqui no estúdio, já já vou começar a fazer ali o balão dos casters Sabe quem vai acertar, quem não vai errar Lembrando que como é o último dia da fase regular Nos playoffs vai mudar um pouco a pontuação Os pelotas vão ter que acertar tanto quem ganhou o MD3 ou quem ganhou o MD5 Número certinho pra ter mais pontos, beleza? Então já já vai ter o balão dos casters Já se inscreve no canal, já deixa aquele like, vamos que vamos Aí é eu, pra rebater né Aí remete ao desodorante BALÃO DOS CASTERS Se chama BALÃO DOS CASTERS, por que o Dócio participa? E a Cris né Não, a Cris é mais caster que o Dócio A Cris é mais caster que o Dócio Né Dócio Vamo lá Tô filmando certo Tá, tá filmando certo Vamo lá PEN contra Remo Dócio 2-0 PEN Ô louco hein É agora que vem É agora que vem o empate Não, mas é sempre assim, aposta um 2-0 depois do empate, quer ver? Quê é de Remo, Dócio É agora o empate Então, né Cara, eu acho que vai ser empate Ah, sabia PEN contra Remo Melão Nossa Olha Eu nunca fiz isso até agora Nunca fez Não fiz isso até agora E Em um lugar falar Posso apontar uma coisa, pode apontar outra Mas como eu quero terminar líder Nessa vez Eu vou mudar Eu vou arriscar Um risco calculado Empate nas duas séries hoje Cris, PEN e Remo PEN e Remo O jogo da vida, né Do Remo O jogo da vida do Remo Empate Empate, Cade e Red Cade e Red Empate Empate também Beleza, não tem mais ninguém aqui no nosso camarim Eu vou esperar o pessoal chegar E Nossa, a câmera desfocou Vou esperar o pessoal chegar aqui Tem o microfone, todo mundo ficando pronto E eu vou pegar uma palavrinha também Do bolão ali do Toboco E do resto da galera Para saber quem eles vão apostar Deixa eu ver quem está aqui no estúdio Skit Vem cá, aproveita PEN, Remo 2, 0, PEN Da Cade e Red 1, 1 Beleza, então Falta, deixa eu ver quem falta Falta o Toboco Que eu não sei onde ele está Falta o Chaep Os dois narradores, né E o Gestevaros Que deve estar lá em cima Eu vou lá em cima então falar com eles Já volto Allianz Parque lotado Ibirapuera Show de vida Curitiba The Master Rising Estamos aqui já no segundo andar então E eu vou tentar ver muito o Toboco Ele está na cozinha Está na cozinha com o Gestevaros Oi E aí Estamos aqui no bootcamp de Summer of War Eu e o Toboco Calma, o que vocês estão jogando aí Deixa eu mostrar aí Deixa eu mostrar para a galera Não sou muito pro, tá? Deixa eu focar Aí focou Então esses aí são Aí focou Essas aí são as minhas criaturas, galera Eu jogava desde o início Mas depois parei Mas tem um Verade aí Cinco estrelas E estou formando Boa tarde Essa é a Julie Essa é a Julie E esse é o Verade Que é uma criatura muito, muito importante Para fazer o toa no jogo Ele é raro Raríssimo Raríssimo mesmo Tipo 0.1% E ele é de verdade Quer dizer, verdade É Que jogo é esse, Toboco? Summoner's War Convida a galera a jogar Que jogo é legal Eu e o GSTV jogamos Tá bom Vamos pro balão dos casters? Bora Bora Fala, Pain-Remo Pain-Remo Acho que 2x0 pra Pain 2x0 pra Pain 2x0 pra Pain Cage-Red Cage-Red Vou apostar aí 2x0 pra Red 2x0 pra Red JSTVAROS Hoje eu vou se consagrar, tia Se consagra, vai pagar tua Empate, Remo e Pain Aham Empate, Cage-Red É, mas consagra junto com o Melon e Kudoski Apostaram a mesma coisa Espero que vocês tenham gostado das apostas do nosso GST lindo e do Tobocinho Tobocinho? É, Tobocinho Vai gritar hoje, Tobocco Vai gritar hoje Olha, não depende de mim, tá? Depende dos Junglers E o jogo que eu vou fazer, então, vai ser Revolta e Napon Ô, Tichinha, peraí Então depende dos dois Tichinha, peraí Eu não gravei as outras tradições pra vocês, tá? E colocar minha aposta Ah, tá Quais são as suas apostas do GSTV do Balão? É, então vai dar 2x0 aí, Remo Vai dar 2x0 pro Red E quais são as suas apostas pro Balão? Ah, 2x0, Cade, também acho que... 1x1, PEN e Remo Não, é... PEN e Remo já pode ser 1x1 E 2x0, PEN E quais são as suas apostas pro Balão? 1x1, Remo e PEN E também 1x1, Cade e Red Obrigado, viu? Valeu, valeu Bom, aí você edita depois, tá, Tichinha? Eu edito, aquele que ele acertar, eu coloco aquele 1 Valeu, valeu Valeu Vamo lá, chefe Tá preocupado, hein? Tom, meu colega não tá aqui Não? Vai bruxar com chave de ouro hoje Fudeu Tá sabendo nada? Tô sabendo de nada, não, gente Tô sabendo nada é melhor, Tichinha? Tá certo, né? Ah, é? Vamo lá, então, foto assabamente O nosso narrador O que é? Trap Citrus O PEN e Remo Sim, vem Eu ouvi a galera dando os liguei aí, que eu acho que eu vou dar uma seguida hoje Ah, vai ver se dá uma... Eu tô em terceira, né? Não sei, não sei Vou botar empate esse jogo só pra dar uma ligue nada Empate E Cade e Red Aí você vai botar 2x0 2x0 Red Tá bom, então Pronto, todo mundo apostou agora, resta saber quem foi o menos pior É, pessoal, acabou agora A PEN 2x0 pra cima do time do Remo 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 Brave acaba caindo para o circuito desafiante Vai dar lugar aí aos vencedores da T-Show Que venceram ontem, né? O circuito desafiante também Eu tô entrando pro segundo jogo da parte de hoje Será Red contra Cade Cade contra Red Vou deixar essa câmera na mão do Shaep, eu acho Ou do Melão, de alguém Pra entrevistar os jogadores tanto de Remo quanto de PEN Falar um pouquinho mais sobre esse rebaixamento E claro, a PEN se garantindo aí como terceiro lugar Vai esperar agora pra ver se enfrenta o NTZ ou o Red Hackzão, vem pro pai, mito Moleque, vocês conseguem esse 2x0 Mas o impressionante é que eu tenho que concordar com o Melão Quando os reservas entram, a PEN virou outro time Que um time que, na minha opinião, tá rendendo mais Eu não sinto isso exatamente, sabe? Eu sinto que tem vezes que Quando a gente não tá conseguindo executar o macro em si Não consegue rotacionar o mapa Não joga o mapa com o time A gente parece que tá caçando kill Quando entra os reservas ou reservas Acaba dando aquela desprezada no time Que muda um pouco as coisas Especialmente no critério comunicação Que objetivo, macro, rotação Vem muito com o aspecto comunicação E quando entra uma pessoa nova Tem que dar essa modelada toda na comunicação de novo Porque é uma pessoa que você tem que instruir Que tem que fazer e tudo mais Porque meio que... É algo diferente Como se fosse uma máquina com uma peça nova, sabe? As outras peças vão ter que se adaptar a isso E vai fazer com que a máquina trabalhe mais E assim, você acha que quando entra na reserva Você quebra outro time Que os caras tão preparados pra jogar com o Kambi Túlio Aí do nada entra a Rakim Entra a Thay e os caras falam Putz, e agora o que eu faço? Eu não sei jogar com esses caras Ou não? Eu não sinto tanto assim, sabe? Eu sinto que pode mudar assim o draft Mas o playstyle não muda tanto Porque eu sinto que no Brasil pelo menos Os times tendem a jogar do seu jeito E não muda esse jeito que jogam Eles jogam o jogo deles Eles não jogam pensando no jogo do inimigo Na grande maioria das vezes Então ter uma mudança no jogo do inimigo Não vai interferir tanto assim no jogo da galera em si Da última vez que você entrou já tava certo Vocês vieram de casa sabendo que você ia entrar Hoje foi assim também Ou o Meet chegou e chegou Você vai entrar agora? Chegou o Rakim e talvez você entre Eu aceitei Aí eu tava lá E deu certo, né? Deu certo Vocês tem uma característica Pelo menos nesse jogo Vocês foram mais agressivos Isso é de vocês mesmo? É Eu gosto de jogar muito agressivo Com campeão passivo Que eu sou bem Não bem né Eu sou tipo Os principais são lá de mim Morgana e Zillian Você tipo Zillian é seu, tá ligado? É porque eu gosto muito de Zillian Eu gosto de jogar de Zillian Morgana e Vladimir Eles são campeões passivos Só que eu gosto de jogar agressivamente com eles Então eu sinto que é uma coisa diferente Muita gente não sabe lidar ainda É algo que a gente pode abusar Isso aí é sucesso E bom playoff Obrigado Valeu gente O pessoal do Remo tá ali Fazendo aquele momento tenso Agora né Mas necessário Tixinha me botou nesse espaço Pra tentar falar com esse cara Mas é um momento bem Bem complicado né Vamos ver se eles vão querer bater um papo depois ali Pra falar como vai ser essa jornada a partir de agora Um momento difícil pra vocês aí Acabou mais mesmo assim né Uma jornada que não passou em branco de vocês aqui Vocês tiraram jogos de equipes que ninguém achava que poderiam ser batidas É difícil o momento, é complicado A gente sabe disso Mas e a partir de agora o time como é que fica Vocês tem uma fase desafiante né Vocês estão garantindo Vocês continuam Vai ficar tudo certo Como é que fica o Remo e o Brave a partir de agora? Eu sinceramente não sei Mas a gente pretende cantinar com o mesmo time Mas é uma coisa muito difícil de manter Porque pode ser que algum dos players Ser ban pro boss Sim, sim Ou mesmo pra ser reserva Alguma coisa do tipo Então vai ser bem complicado manter Mas a gente pretende sim manter E tentar voltar de novo Porque tipo Essa foi tipo uma das experiências que a gente precisava Pra poder tipo Evoluir como player Evoluir como pessoa Essas coisas do tipo Então, não que a gente precisava Mas tipo É bom né, tá no CBLOL A experiência é diferente Então a gente vai tentar manter sim Mas eu não tenho certeza Não tenho tipo De ser um Nada Não tenho nada Não posso dizer de certeza nenhuma então Mas só tem que dizer muito obrigado Pra quem torceu pro LAMPAVE E é isso E como é que você avalia essa jornada de vocês aqui no CBLOL? Como é que você enxerga Se eu pudesse descrever isso? Bom Pra descrever Foi Foi um momento Foi uma jornada muito conturbada Digamos assim Porque Os times que a gente era pra Não surpreender Mas fazer o nosso E tentar o nosso empate Ou ganhar até A gente não conseguiu fazer isso Que era obviamente Que era o PK Mas A gente fez mais do que isso Tiramos o empate Jogamos Jogamos bem Contra time grande E Não foi uma jornada Horrível Mas foi uma jornada que a gente não pretendia A gente não sabia que Que ia acontecer isso Então no jogo da Kabum A gente já sabia mais ou menos Que tinha acabado ali Porque nossas chances estavam no jogo da Kabum Assim que acabou A gente sabia muito Que ia ser muito difícil contra bem Mas a gente ficou muito focado Mas é isso Foi uma jornada conturbada Mas a gente saiu bem de cabeça É isso que eu ia falar Não importa se vocês caíram ou não Eu acho que a jornada de vocês É uma jornada que vocês tem que se orgulhar muito Quantas pessoas do mundo No Brasil Que jogaram logo que queriam estar aqui no CBLO Experiência foda Vocês conseguiram fazer isso Foi uma grande jornada para vocês E o que você tira de mais precioso Assim desse tempo que você jogou aqui? Com certeza o que eu tiro É tipo O que vai mudar como pessoa E como jogador Como eu já falei né Tipo O que eu tiro aqui é a minha amizade Que nunca vai morrer Do meu time Que é muito difícil É A gente tá há mais de um ano e meio Quase de um ano e meio junto Então a amizade com vocês é uma coisa que eu vou manter pra sempre E o aprendizado de ser um pro player De conviver com o pro player E de viver essa experiência pra futuramente voltar mais forte É isso Então independente do que acontecer Continua jogando É isso aí Então bola pra frente Valeu Sucesso É isso aí É isso aí Tá suado velho Tô mano Nem jogou e tá suado Setenta minutos velho Setenta minutos velho A gente vai falar Essa derrota Tá ligado essa porra Tá ligado Tá ligado Tá ligado Aqui ó A gente fica com uma luzinha assim Que que você pima Tá bom Vai Deixa eu falar Essa derrota Ela foi Impactante pra vocês Ou o fato de vocês já estarem classificados e tal Vai ser mais um aprendizado assim Vai ter muito peso essa derrota? Como teria pra ter uma segunda, terceira semana? Cara, a minha coisa que mudou Eu acho que foi assim no final né A gente tava mais preparado pra Kate Um empate ou vitória E agora a gente vai se preparar totalmente contra a Peng Eu acho que a gente não tava imaginando isso Então a gente foi pego meio de surpresa nisso Mas eu acho que playoff é totalmente diferente Umas semanas E Na minha opinião Playoff é o que separa o vaulano dos meninos É né Agora começa a CBLOL Agora começa a CBLOL Agora vai ser diferente Mais difícil enfrentar a Peng do que a Cade Então ou você acha que era uma questão só de preparação? Cara, acho que é preparação Porque eu acho que a Peng é meio diferente da Cade É questão de estratégia Uhum Então eu acho que foi uma técnica Diferente mais de set assim né Contra a Peng Mas a gente tem que ver ao longo dessa semana A gente tem que estudar a Peng aí Então tem como falar agora Tá E na outra semifinal E NTZ e Cade pra você NTZ entra como grande favorito Ou depois que a Cade mostrou hoje Vai ser tipo uma grande semifinal também Nossa cara Difícil Acho que as duas semifinais vai ser muito tenso É, também acho Não precisa ser um favorito É, NTZ eu acho que Não é, NTZ e Cade tem duas cursões técnicas boas Sim Então eu acho que vai ser muito tenso Quem se aposta vai? Cara, eu vou apostar ainda na Uhum Difícil Espera, tá Eu acho A NTZ pra começar um técnico Acho que o Pedro já faz muita diferença lá 3x2 pra deixar a gente feliz É, vai ser meio difícil Ou vai ser 3x2 NTZ ou 3x2 Cade É isso Tá bom, beleza Obrigado Sassi Vai lá, valeu Você vai descansar agora Eles tem uma semana de descansar aí Que a semana que vem é o promocional E só daqui duas semanas é a semifinal Vou tentar falar agora com alguém Do time Aqui Encontrei Olha que eu encontrei Finalmente Em 7 semanas você tá me vendo sorrindo Falando com o Diogo Primeira vez Não, tô brincando Vai, terminei Depois eu... Não, não É o seguinte É o seguinte Eu comecei a entrevista A gente tinha lindo Olha que cara lindo Gente É estupro coletivo Soltei Soltei Vai lá, pode fazer a primeira Falei que a gente ia fazer a primeira É o título Vem cá Vem cá, rapidão Coisa rápida Coisa rápida A gente escondeu coisas nesse jogo Ou jogou realmente pra valer E venceu pra valer Eu acho que não escondeu nada não Não tinha que esconder Ninguém me contou o que esconderam não É, não Mas o jogo Esse jogo era muito diferente Do jogo de semifinal A gente sabe que é 7.5 no semifinal Ou 7.4 no semifinal E esse era um jogo que tinha uma importância diferente pra gente Porque Porque A gente não queria que fosse O mérito dos outros Da alta carta ganhando Que a gente classificou Independente da CNB Se a CNB tivesse vencido Vocês teriam classificados Logo, teria sido muito mais emocionante essa série Porque puta que pariu Vocês classificarem aos 71 minutos Tipo um jogo Seria do caralho Mesmo assim foi muito legal Vamos lá Vamos falar sobre essa semifinal Vocês poderiam escolher quem vocês queriam jogar É, daquelas É, daquelas Pega a suma em cima de mim Mas a gente tem que vencer É, eu não escolher Mas assim Se vocês empatassem Vocês iam jogar contra a Red Então vocês vencerem esse NTZ Acabaram pegando em NTZ Vocês acham que eles ficaram com a maior pedreira do CBLOL? Então A gente pensou muito nisso Na semana Quem tinha que pegar Como que ia ser Mas sinceramente Fundo no fundo Depois de tanta discussão O time que quer ganhar o campeonato Que quer ter alguma boa ação Não pode escolher Sim E assim O ruim de você jogar duas vezes seguidas com a Red Seria que Não é o mesmo jogo Como a gente viu na Coreia Que teve a volta E revolta Mesmo de uma semana depois Da Telecom War Que é KT e SKT O draft fica muito estranho E não é um jogo típico As prioridades mudam muito Então Sinceramente Não é como se Ah, você jogou da Red Se você jogasse novo Você ia ganhar de novo Não tem nada a ver Eu acho que duas semanas também Mudou muito Então pra gente não escondeu nada E sinceramente Quem veio Veio Vamos em NTZ É semifinal Não é playoff Tem que escolher E Rapidão pra gente terminar Quem você acha que vence a outra semifinal Red Pan Aaaaaaah Isso não pode falar empate Porque você vai fazer a playoff Quem você acha que vem Olha, eu não tenho ideia Não Tem que falar Tem que falar Vale tudo aqui Vale um milhão de dólares Eu acho que é Tem? Um milhão? Posso participar também? Não, só o Diocão Obrigado Diocão Valeu Fala Com meio incerteza Mas eu acho que é Toma Bom descanso Boa sorte agora na semifinal Valeu Obrigado Valeu galera Esse foi o Diocão conversando um pouco Vou voltar pro meu camarim aqui Vou me trocar E é isso Diocão falou um pouquinho do que ele achava Saci falou um pouquinho também Que foi o único liberado da red Queria falar com alguém que jogou Mas não deu Escuridão dos infernos Não sei se não tá vendo nada Mas é isso galera O CBLOL vai ficando por aqui Hoje nós terminamos aí a fase regular do CBLOL Fase de grupos Nós já temos os quatro times classificados Temos remo-rebaixado Times que vão disputar a série de promoção E a CNB que ficou na quinta posição Ou seja, nem pra lá nem pra cá O CNB vai ficar direto aí pro segundo partido do CBLOL 2017 Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Se inscreve aí no canal Pra acompanhar mais vídeos como esse Dos bastidores E claro, os outros vídeos das séries Que eu faço aqui pra vocês Beleza? Muito, muito obrigado E a gente se vê no próximo Valeu Fui!